Olá você seja bem-vindo ao canal Tio Restanha novidades do American Truck Simulator e hoje nós vamos atrás de uma carga de troncos com carregamento dinâmico eu no vídeo passado eu montei este Mac Pinnacle para ser um caminhão para extração de madeira então ele é um cabininha e agreguei nele um semi reboque de madeira mais para frente eu vou colocar na câmera dois aí você vai poder dar uma curtida no meu caminhão e agora é o seguinte eu vim para uma região de extração de madeira e agora o meu objetivo é ir para um site de extração de madeira para ver se eu consigo encontrar o nosso carregamento dinâmico nós estamos com um semi reboque com dois eixos espaçados próprio para madeira aí ó beleza vamos lá vamos entrar floresta adentro para encontrar um ponto de extração de madeira e a beleza chegando no ponto de extração de madeira maravilha e aí pessoal esse esse ponto de extração que ele é gigantesco pessoal gigantesco vocês vão ver ó então a beleza selecionei vou selecionar carga então mercado de cargas Olá troncos objetivo é levar de Hot Springs até Texarkana então nessa região aqui a região de Hot Springs pessoal essa essa parte de extração de madeira aqui e aí vocês vão ver que é gigantesco esse site pessoal enorme e normalmente os sites de extração de madeira são pequenos né esse daqui não é gigantesco pessoal vários pontos de carga e descarga é bem interessante em bem interessante vamos lá vamos para o ponto de carregamento que fica do outro e do outro na outra montanha é isso que eu falei para vocês ó é enorme fica na outra montanha ali ó a CRS realmente fazendo valer a pena dela e sem não é aqui ó e aqui tem uma estrada escondida aqui ó essa estrada do lado esquerdo aqui ó essa aqui que que eu acabei de olhar agora é um acesso escondido na volta eu vou passar por ele a beleza vamos subir mais o morro E aí vamos embora eu falo para vocês muito legal hein E olha do outro lado do outro lado do vale lá tem outro outro tem um rio lá lá tem um outro site de extração de madeira também ó tudo tudo pertencendo a essa empresa aqui ó ó do outro lado lá do Rio lá tem um ponto de extração e olha realmente muito legal hein é bom estamos chegando no nosso ponto de carregamento e aí agora sim ó olha aí ó vamos aí ó vamos colocar na posição porque o carregamento será dinâmico olha só que legal só que tem um detalhe você tem que posicionar o trailer bem na posição e diferente do carregamento de grãos pessoal nós nós temos que desligar o caminhão e nós temos que desligar não é igual de grãos que a gente deixa ligado e vai movimentando né aqui não esse esse eu achei um detalhe muito interessante muito interessante a marca tem que ficar amarela e aí ficou amarela eu saí só para alinhar um pouquinho beleza paramos desligar caminhão e aí aí olha lá ó vai começar a carregar ó e olha aí ó ó legal pessoal pessoal o pessoal são três ciclos de carregamento tá então quando ele carrega o primeiro o percentual já vai para 33 por cento e nesse segundo ciclo já vai para 67 e aí o terceiro ciclo o caminhão tá carregado e aí ó nossa muito legal em essa essa ficou legal SS e deu uma esbanjada aí hein a nossa o que que vem pela frente em pessoal o que será que essa está em tá pensando aí para deixar o jogo mais legal ó depois do terceiro ciclo de carregamento a fita já tá passada e aí beleza e estamos carregados Oi e aí a gente já e a gente já pode seguir viagem e já podemos seguir viagem bom nesse e nessa viagem aí eu também fiquei curioso aí porque como é que será que é o descarregamento descarregamento será que tem descarregamento dinâmico também ou vamos ver né vamos ver então nós vamos e pular agora na saída aqui da do ponto de extração para pegar a estrada escondida e vamos lá bom então a gente aí ó tem o sinalzinho que nós descobrimos um caminho novo beleza e aí vamos descendo a encosta aqui com cuidado né agora eu percebi uma coisa eu não sei se é minha percepção eu gostaria que vocês comentassem eu achei que o que os trailers eles estão do ponto de vista de vibração nas estradas e nas estradas de terra eles estão muito secos mesmo carregados é uma percepção que nas versões interiores eu para mim não acontecia isso pode ser só uma falsa percepção minha mas se vocês quiserem comentar nos comentários aqui deste vídeo se vocês perceberam também essa alteração na versão 1.51 eu não tô falando especificamente da dlc arkansas mas sim da versão 1.51 e aí beleza e aí vamos sair na rodovia vou mostrar para você então no mapa onde é que tá essa estrada escondida olha aí ó ó você tá vendo o tamanho do site lá pessoal o site gigantesco gigantesco e tem um atalho aqui ó tá vendo tá vendo beleza vamos lá então não é longe ao norte de texar cana nós temos uma fábrica de papel e vamos lá então né vamos para a fábrica de papel ó e aí eu vou falar o seguinte para vocês meus queridos essa região é linda demais é muito linda essa região pessoal o ss realmente esbanjando esbanjando e olha jogar com um caminhão desse aqui numa transmissão manual deve ser uma delícia um pedacinho aí pessoal peguei até um pedacinho da viagem para mostrar para vocês olha que cenário lindo e tá muito bem feito a vegetação os detalhes da vegetação a gente é um é um é um trabalho fino mesmo tá ss tá fazendo um trabalho fino de edição de mapa e as posições que eles colocam as árvores a forma como a árvore as árvores foram intercaladas a vegetação rasteira a forma como eles colocam a vegetação rasteira fica muito parecido com o real bom chegando então na fábrica de papel e aí eu vou chamar atenção de vocês para o tamanho do site também olha só meu Deus do céu parece que realmente você tá chegando na fábrica de papel em que coisa é maravilhosa tá difícil competir com o excesso pessoal tá difícil demais e aí você vai lá e joga alaskan road truckers você chora chora você chora meu Deus vamos lá então vamos ver se a gente consegue um descarregamento dinâmico também eu acho que não mas vamos lá vamos lá vamos lá com o nosso caminhão torta de maçã que o tio chamou no vídeo passado eu chamei o mac pinaco de pai né meu Deus hein meu Deus me ajuda tio me ajuda tio bom não vamos ter descarregamento dinâmico porque nós vamos largar aqui no meio do pátio mesmo hein tá bom né cara mandou só a gente coloca aí no meio do pátio agora comenta também o que que você achou do meu conjunto meu conjunto ficou bonito hein Nossa coisa linda hein ficou bonito olha o guardinha lá aí guardinha galerinha espero que vocês estejam gostando do conteúdo da DLC Arkansas eu já vou agradecendo demais a sua companhia galera muito obrigado eu fui